Mas só puta, só badia, tá bom ser decada pro cibana, 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 brinca Mas só puta, só badia, dia, 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 dia Essa piranha do Paco Neão, gosta de fazer hoje Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer hoje Fica sentando em cima da pironca, pedi com a dona pro dia Pedi com a dona pro dia, pedi com a dona pro dia Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi E hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada 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 daquela nervosa e faz um tempo que tu foi E hoje tu tá de volta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Não Não Uma sentada 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 O que é isso?